E aí? E aí? Não quero não, não quero não. Não gosto dessas coisas. Que coisa? Tá aí. Fala alguma coisa de aniversariante. É. Dá o depoimento. Ah! Obrigado pela atenção. E aí? Ela tá super frustrada. Ela já me amou assim. E aí? É, dá. E aí? 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 E aí?